Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu fiquei desempregado por um bom tempo, porque eu só queria trabalhar na minha área, operador de máquinas. E isso fez com que a minha família passasse por dificuldades. Mas quando eu vi o meu filho mais velho, o Alex, pedir leite e a minha esposa dizer que não tinha, aquilo me fez repensar e caiu a minha ficha de que eu não estava sendo um bom chefe de família. A minha esposa tinha acabado de ganhar o nosso caçula, o Vitor, e por isso ela precisou suspender as suas aulas, pois era professora de piano. Enquanto ela dava aulas, não sentíamos tanto o aperto financeiro, porque todo o dinheiro que ela ganhava era revertido em comida para nós. E por conta disso, eu tinha a ilusão de que podia me dar ao luxo de trabalhar apenas como operador de máquinas e nada mais. A Valéria sabia que eu era trabalhadora e por isso nunca jogou na minha cara de que eu estava fazendo corpo mole ou que estava investindo todo o dinheiro que ela ganhava em comida. A minha esposa sempre encontrava um jeitinho sábio de me dizer que podia tentar outra coisa até aparecer o que realmente eu gostava de fazer. Mas eu? Eu não dava ouvidos e pensava, ela não me entende. Mas no dia em que o Alex pediu leite, algo mudou dentro de mim e decidi mudar completamente. E antes mesmo de entrar na loja de tecidos de alta qualidade do seu Yussef, trabalhei em várias outras atividades, mas o salário não era bom e não tinha muitos benefícios. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar como vendedor, eu relutei por dois motivos. Primeiro, porque eu achava que não tinha o dom para vendas. Segundo, porque eu não gostava de lidar com pessoas. E quando se falava em vendas, logo vinha e vem à minha mente a imagem da minha mãe, a dona Jonice, que amava vender e conversar com as pessoas. Muitas vezes, ela deixava de comprar algo para si mesma para trazer o produto da cliente. E depois do produto na mão, hum, essa enrolava para pagar. E a minha mãe enfrentava dificuldades com as suas clientes, sem contar os vários calotes que sofria. Além disso, tinha que pisar em ovos para falar com as pessoas, sendo que elas estavam erradas por não pagar. E eu detestava ver a mamãe agindo daquela maneira. E diante disso, eu dizia que nunca seria um vendedor. E a minha mãe sempre rebatia dizendo que vendas fazia parte da vida. E até mesmo, para impressionar a garota que eu gostava, eu precisava vender a minha imagem. E ela sempre me aconselhava a deixar de lado aquelas ideias e considerar a possibilidade de não apenas ser um vendedor, mas sim um super vendedor. Aquele que criava laços com os clientes que entendia as necessidades deles. E oferecia a solução que realmente os ajudasse. Mas eu achava que a minha mãe falava aquilo só para eu ajudar ela nas vendas. E eu rebatia sem dó, dizendo que ela estava sempre atrás das clientes para receber e sempre dura. E a mamãe retrucava, afirmando que tudo o que tínhamos, os cursos que eu e os meus irmãos fazíamos, as bicicletas, os videogames, era tudo fruto do trabalho dela. E encerrava a nossa conversa, dizendo para eu ser o que bem quisesse, porque ela não iria dizer mais nada. E realmente, ela me deixou livre para trabalhar em outra coisa. E por causa do salário e das comissões, eu aceitei o emprego. Mas havia dias que eu tinha vontade de sair correndo e nunca mais voltar. Além disso, o meu patrão era um turco difícil. Os clientes também, muitas vezes, olhavam, olhavam e não levavam nada. Um mais chato que o outro, sem contar que eu não colaborava. E um dia, eu comentando com um colega como os clientes eram, ele me disse que eu precisava ser mais simpático e encontrar prazer em atender os clientes. Afinal, eram eles quem pagavam os nossos salários. E ninguém gostava de ser atendido por uma pessoa mal-humorada. No começo, eu achei o Silveira insuportável. Porque toda vez que ele olhava pra mim, pedia pra eu botar um sorriso no rosto e não esquecer a simpatia. Olha, uma coisa que eu não sou é falso. E eu achava super falso atender as pessoas sorrindo e buzinar na cabeça dela que ela estava na melhor loja de tecidos, tal. Mas como eu não podia perder o emprego? Lembra do meu filho com um copo vazio, perguntando se tinha leite? Eu não tive outra opção, a não ser mudar. E precisei botar o sorriso no rosto e exercer a simpatia que estava dentro de mim. E assim, comecei a gostar de estar ali, conversar com as pessoas, mostrar o que a loja tinha de melhor. E dei o braço a torcer e concordei com a minha mãe de que eu precisava criar laços e entender as necessidades dos clientes e oferecer sempre a solução. A minha mãe era uma coach em vendas e eu só percebi quando comecei a trabalhar nessa área. E em casa as coisas melhoraram. A minha esposa também voltou a dar aulas e finalmente superamos os perrengues. E dissemos adeus aos armários vazios e à geladeira vazia. Podíamos ir ao supermercado e fazer a nossa compra, sem medo do dinheiro faltar. E isso me motivava ainda mais a ser o melhor vendedor. Pois sabia que sendo assim, teria boas comissões. Além disso, o seu Youssef presenteava o vendedor do mês com alguns reais a mais. O meu patrão não suportava ver ninguém parado na porta da loja. Ele mandava as pessoas saírem e encontrarem outro lugar para ficar. Porque a sua loja não era ponto de descanso. O seu Youssef sabia ser grosseiro e eu ficava morto de vergonha quando ele gritava lá do balcão. Ei, pode se mandar da porta da minha loja, anda! E as pessoas discutiam com ele e batiam boca. Porque ninguém gostava de ser tratado daquela maneira. Em certa ocasião, um rapaz com roupa simples de barba para fazer, passou mal na entrada da loja. E eu corri para ajudar, perguntei o que estava acontecendo. E ele me disse que talvez fosse pressão baixa, porque não tinha comido nada até aquele momento. E quando o seu Youssef se aproximou de nós, me mandou fazer o meu trabalho, pois aquele rapaz devia ser um bêbado sem ter o que fazer. E eu pedi para ele não falar daquele jeito. Mas o meu patrão arrogante e grosseiro que era, mandou o rapaz se levantar e procurar um médico, porque ali não era o hospital. Mas eu não fiz o que o seu Youssef pediu, pelo contrário. Eu fui buscar logo um copo de água para o rapaz, que estava pálido. E o meu patrão começou a me seguir, dizendo que eu era rebelde e desobediente. E que pessoas como eu não tinham o perfil de continuar trabalhando na loja dele. Mas eu não dei ouvidos e ajudei o rapaz. E quando ele se sentiu melhor e toda a palidez desapareceu, ele me agradeceu. E explicou que estava ali, porque a empresa dele havia feito um grande pedido. E os motoristas da empresa estavam ocupados. E ele foi retirar pessoalmente. E por ter saído de casa sem tomar o café, acabou passando mal. E quando o seu Youssef descobriu que o rapaz era o melhor cliente da loja, ele mudou de atitude tentando parecer amigável. Mas era tarde, a máscara havia caído. O rapaz só não cancelou a compra porque disse que não queria prejudicar os vendedores. Mas afirmou que dali pra frente não iria mais comprar nada ali. E pela primeira vez, eu vi o seu Youssef implorar para o rapaz não fazer aquilo. Que ele não era daquele jeito. Mas não teve jeito. E ele perdeu o cliente. E depois disso, o meu patrão olhava pra mim e dizia. Todo mundo é importante, né Ronaldo? Agora, vamos tratar bem os clientes. E as pessoas do lado de fora da loja também. A perda do cliente foi um baque. E ao mesmo tempo, um choque de realidade pra ele. E por isso, o meu patrão mudou. Como ele dizia, sem clientes, sem dinheiro na conta. E teve um mês que as minhas vendas não estavam tão boas. Então, eu decidi pedir ao seu Youssef o telefone da empresa que havia deixado de comprar conosco. Mesmo não sendo um cliente direto meu, eu quis arriscar. Não custava nada tempar. Apenas alguns minutos em uma ligação e uma boa conversa pra tentar convencê-los a reconsiderar. E o meu patrão? O meu patrão achou a ideia excelente e me encorajou a oferecer um desconto. Ou algo que os incentivasse a voltar. E fui com toda a coragem que pude reunir. E admito que o meu coração batia mais rápido que uma batedeira. E quando o telefone foi atendido, me deparei com alguém completamente de mau humor e irredutível. E por pouco, não tivemos uma discussão. Mas eu tive que ter jogo de cintura e lembrar que estava lidando com pessoas. E como a mamãe, pisei em ovos. Mudei a minha forma de falar com ela. Fui simpático. Mesmo ela dizendo que nós não estávamos mais na lista de fornecedores. E foi aí que eu usei a minha técnica de venda. E no meio da nossa conversa, a própria compradora disse que iria transferir a ligação para o filho do dono. Porque ele era o responsável por aquele setor. E eu agradeci e fiquei no aguardo. E quando o Alvinho atendeu o telefone, eu me identifiquei e ele agradeceu pela ligação. Mas deixou claro que não estava mais interessado em comprar conosco. Mesmo assim, eu apresentei algumas ofertas, ofereci descontos. E compartilhei algumas novidades, como a nossa vasta gama de cores vibrantes, estampas elegantes e texturas luxuosas. E destaquei que eu estava disposto em fazer uma visita na empresa dele. E levar algumas amostras e mostruários dos produtos. E o Alvinho? O Alvinho marcou uma visita. E o seu Youssef, ele ficou empolgado e me desejou sorte. E eu fui ao encontro do Alvinho. Apresentei os tecidos pessoalmente. Eles examinaram os novos tecidos. E sentiram a textura. E disseram que iriam pensar e depois me retornariam. Olha, a resposta do Alvinho não era exatamente o que eu estava esperando. Mas, pelo menos, eu havia tentado. Mas, 15 dias depois, eu recebi uma ligação da empresa. E aquela venda se tornou a melhor do ano. Eles compraram mais do que o habitual. E o meu patrão me promoveu a responsável pelos vendedores. Ele nem se intrometia mais. O seu Youssef só queria ver os resultados e falava. Ronaldo, bom vendedor. Hoje, sou um vendedor feliz, realizado e amo o que faço. E, realmente, a minha mãe tinha razão. Vendas faz parte da vida.